Rebola a bola você diz que dá que deu Você diz que deu na bola Você na bola não deu Rebola a bola você diz que dá que deu Olha a larinha Rebola a bola você diz que dá que deu Você diz que deu na bola Você na bola não deu Rebola a bola você diz que dá que deu Você diz que deu na bala, você na bala não deu Rebala, bala, você diz que dá que deu Você diz que deu na bala, você na bala não deu Rebala, bala, você diz que dá que deu Vai ligar lá com ele Então, Lolinha, a bola André, cara, não vai esperar isso, hein? Não vai esperar, vai O que foi? Olha, ali, olha A bolinha, a bolinha a rebolar Rebola Olha a bolinha Olha a bolinha Olha a bolinha Peixininho 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 Wow Goldia Obrigado.